Então galera, primeiramente, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a apresentação do terceiro ano-alto. Eu vou explicar como é que vai funcionar. E meus colegas vão vir desfilando de um personagem de uma história no Araconte e eu vou explicar quem foram essas pessoas incríveis. Primeiramente, temos Zumbi dos Palavos. Zumbi é o nome que todo mundo deveria crescer. O cara nasceu no povo dos Palavos, no século XVII, e virou um dos maiores líderes de lá. Ele batalhou pesado pela liberdade dos líderes que eram desbravizados, enfrentando as suas coloniais cedentas. Para você ter ideia, ele foi um símbolo de resistência naqueles que a gente precisa andar e respeitar. Infelizmente, no fim de dia 11 de novembro de 1695, ele foi capturado de novo. É por isso que ele tinha uma peça dada como Dia da Consciência Negra, para não esquecer o que a gente precisa andar e respeitar. Seguindo, a gente teve tanta unidade dos Palmares. Uma guerreira de verdade. Ela era a parceira de Jumbi dos Palmares. E também uma estrategista que ajudava a defender o quilombo dos Palmares. Dandara não brincava de serviço, sabia lutar, derava o povo, não deixava barato, quando o quilombo era marcado. E olha, ela era tão firme na luta que quando viu que ia ser capturado, preferiu dar fim à própria dele do que voltar a ser escravizado. Uma inspiração gigante, especialmente nos movimentos antirracistas de hoje. Agora vem a bandalha Ruth de Souza. Na cinema em 1921, Ruth foi uma das primeiras atrizes negras a se destacar no teatro, no cinema e na TV brasileira. Ela enfrentou racismo na cara, mas isso nunca impediu de brilhar. Fez mais de 30 filmes e ainda foi a primeira atriz brasileira a se indicar a um prêmio no Festival de Veneza, uma grandeira pioneira. Ruth abriu caminho para que outras pessoas negras pudessem ter espaço nas artes e mostrar que talento não pode ser apagado. E em último lugar, nós temos Anga Zumba. Ele foi um dos primeiros vendedores do Quilombo dos Palmares. Antes mesmo de ser vindo dos Palmares, Anga Zumba nasceu como escravizado, mas conseguiu fugir e ver uma figura de liderança respeitada. Ele tentou negociar a paz com os nossos coloniais, buscando liberdade para os neobolas, mas aí nem todo mundo acordou com esse acordo. Especialmente o Zumbi, que queriam resistência sem concessões. Essa divisão mostra como a luta pela liberdade era cheia de dar risco mais difíceis. Em último lugar, mas também ao menos importante, temos Neuza Santos. Ela foi uma psiquiatra, psiquiatra brasileira. Sobra a referência sobre as técnicas sociológicas e psicanalíticas da negritude, inaugurando um debate contemporâneo e analítico sobre o racismo no Brasil. Muito obrigado pelos meus colegas por terem desfilado, que foi muito bom, mas eu ainda não terminei. Lembrando que hoje é o dia sobre a consciência negra, um tema que apesar de ser tão crucial, ainda é tratado muito escasso por muita gente. Vamos descobrir essa ideia de que o dia da consciência negra, 20 de novembro é só mais uma data no calendário. Por que 20 de novembro? Porque nesse dia a gente já lembra muito o legado dos seus filhos Palmares, o líder que deu a vida pela liberdade de pessoas negras no Brasil. Mas ainda peço a vencer que a consciência negra não é só sobre o passado, é sobre o presente. O racismo negra persiste, o sistema que ainda tenta suportar as ruas negras. No Brasil, nós temos que fingir que é um país onde todo mundo é misturado, onde o racismo não existe. Isso é por ilusão. Se fosse assim, por que a maioria das pessoas negras ainda tem que dar as portas para o seu trabalho, menos acesso à educação e maior violência artificial? Na coincidência, a estrutura que foi desenhada sim e que ainda precisa ser formativa. Consciência negra é o instituto. Sobre arrecadimento e reparação, reconhecimento das contribuições de homens e mulheres e mulheres em construção desse país. Desde o samba, que é sido do Brasil, até a ciência. Uma pessoa negra e a negra fez a vida e desigualizada. E reparação, que precisamos enfrentar a desigualização de um homosseme, com políticas públicas que realmente não passam a diferença. O que fica claro, é que a consciência negra é um chamado para identificar os outros. entendendo o passado e agindo o presente. Afinal, o combate ao racismo não é responsabilidade só de quem sofre com ele, mas de todo mundo. É como a desatragem, não falam a ser racista, é preciso ser antirracista. Se você acha que racismo é exagir ou coisa de gritante, talvez você precise repensar. Quantas histórias de pessoas tem que agradecer daqui no mundo. Quantas piadas eles queriam deixar o passado. É sobre isso. E trabalho de paciência, de reflexão e de mudança. Mas eu espero que tenha gostado. Muito obrigado. 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 Righto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.